Por incrível que pareça, hoje o Papa Bento XVI teve um minúsculo, ínfimo momento de lucidez. Admitiu, finalmente, que a camisinha pode ser usada em alguns casos. Poderia ter sido mais feliz, né? Admitido o uso da camisinha em todos os casos. Mas vendo o que ele fala, dá pra ver que pouca coisa mudou, porque ele fala tudo ao contrário. Por exemplo, ele diz que os preservativos, abre aspas, não são realmente a maneira de lidar com o mal da infecção por HIV. Então me diga, Papa Bento XVI, qual é a melhor maneira? Porque esperar que as pessoas adotem a abstinência é de uma ingenuidade e de uma infantilidade absurda. Hoje quem não usa camisinha é no mínimo burro ou aventureiro, e não dá o menor valor à sua vida. Mas isso já era de se esperar, afinal ver o Papa falando sobre sexo é a mesma coisa que ver o Tiririca falando sobre física nuclear.